MÚSICA 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 Chegou no Japão, o Brasil acelerou para a gente fazer uma festa A pressão da rua, o sul da rua, o sol e o sol não te interessa Chegou no Japão, o Brasil acelerou para a gente fazer uma festa Chegou no Japão, o Brasil acelerou para a gente fazer uma festa